Olá, meus queridos alunos do curso de Licenciatura em Geografia. É com grande satisfação que vamos iniciar hoje a nossa primeira unidade. Ela trata sobre o estudo da linguagem e da leitura. Nós, usuários de uma língua, a usamos com várias finalidades. Para emitir nossas opiniões, expressar nossos sentimentos, quando nós estamos interagindo com os nossos colegas, quando nós estamos interagindo com o nosso tutor, fazer compras, entre outras. São tantas atividades que nós utilizamos a língua. Sempre com o objetivo de nos comunicarmos com outras pessoas. Porém, essa necessidade de se comunicar existe desde os primórdios da humanidade. Como eu disse, usamos a linguagem nas mais diversas funções. Para tanto, se a gente usa a linguagem, quais são esses elementos que nós utilizamos para que haja comunicação entre os interlocutores? Nós temos o primeiro elemento, que é o emissor, ou destinatário. É aquele que codifica a mensagem. Temos o receptor, ou destinatário. É aquele responsável por decodificar a mensagem. A mensagem, que é o assunto, é a ser apresentado pelo emissor. O código, que são os sinais que nós utilizamos para passar, para transmitir uma mensagem. O referente, que é o contexto entre o emissor e o receptor. E o canal de comunicação, que é o meio pelo qual veicula a mensagem. A cada um desses elementos, está atrelada a uma função específica. Uma função de comunicação específica. Por exemplo, qual é a minha função aqui? Minha função é passar a informação sobre a linguagem e a leitura para vocês, meus alunos do curso de licenciatura em geografia. Então, a cada elemento da comunicação, está atrelada a uma função da linguagem. E esses estudos sobre linguagem, elementos e funções, foi desenvolvido pelo russo Roman Jacobson. Onde a função emotiva, ela liga-se à função conativa. Através de uma função poética, que é a mensagem. Através de uma função referencial, que é o contexto entre o emissor e o receptor. Por meio de um canal, ou seja, de um meio, seja ele meio físico ou meio tecnológico. No caso aqui, nós estamos utilizando o meio tecnológico. para que haja o que? Comunicação. E utilizamos também a função metalinguística, que é centrada no código. Qual é o código que nós estamos utilizando aqui? O código da língua portuguesa. Porque se eu estivesse falando em outra língua, por exemplo, a língua japonesa, se algum aluno compreendesse essa língua, estaria tendo comunicação. Se não, não estaria. Porque o meu interlocutor não estaria compreendendo a mensagem na qual eu quero passar. Pois bem, chega aos questionamentos sobre os estudos da leitura. E aí eu quero perguntar a vocês se a disciplina é língua portuguesa, aí envolve linguagem, leitura, produção textual, compreensão textual. Você tem hábitos de leitura? Faz isso frequentemente? Vocês já leram quantos livros neste ano? No ano passado? Então, para isso, a gente precisa saber qual a importância da leitura na nossa vida. Qual é? Você já parou para pensar? Por que ler é importante para você? Que tipo de leitura tem feito nos últimos anos? Qual é a leitura? É leitura informativa? É leitura literária? Qual é o tipo de leitura? Com qual objetivo você traz? Você trabalha? Você lê? Gostaria de ler mais? Ou você acha que você lê o suficiente para ter o conhecimento de mundo bem aflorado? E como você lê? Será que realmente eu estou utilizando das técnicas certas para fazer a leitura? Às vezes, nós nos deparamos com alguns textos que esses textos são de difícil compreensão e aí a gente se desestimula logo e deixa logo de lado. Ah, não entendi aquela palavra, não entendi aquele contexto e deixa de lado. Mas não, a gente precisa ler mesmo não compreendendo, fazer uma segunda leitura e se possível fazer uma terceira leitura. Mas nós vamos ver isso mais tarde onde eu vou estar dando esses procedimentos realmente da leitura. Então, algumas concepções de leitura. É isso. Então, a leitura é um processo ativo de compreensão e interpretação textual em que autor, texto, leitor interagem juntos no processo de construção e reconstrução do conhecimento. Isso está lá nos parâmetros curriculares nacionais. Então, essa relação entre autor, texto, leitor, essa relação dialógica, ela é presente, ela é necessária. Certo? Então, o leitor vai participar ativamente dentro desse processo de construção de conhecimento. Entende-se a leitura como um processo interativo. Isso quem diz é a estudiosa Angela Kleiman. Que esse processo interativo é a partir do conhecimento de mundo que vocês já têm e o conhecimento linguístico, o conhecimento textual. Então, sem o conhecimento de mundo do leitor, não haverá compreensão. Por isso, ela fala desse modelo interativo de leitura. Então, como se dá esse modelo interativo? Como eu falei para vocês, que está lá nos parâmetros curriculares nacionais, a leitura é um processo ativo. Quem que atua dentro desse processo ativo? Autor, texto, leitor. Então, esse processo interativo, essas três componentes participam para que haja realmente um diálogo. Então, os propósitos de leitura são... Às vezes, nós passamos os olhos rapidamente sobre os textos. É uma leitura que a gente pode chamar de leitura superficial, onde a gente consegue extrair as ideias explícitas dos textos. Mas eu não quero ser um leitor superficial. Eu quero ser um leitor informativo. Eu quero compreender as ideias do texto. Além disso, eu não me contenho somente com ser esse leitor informativo. Eu preciso ser um leitor crítico, onde eu posso dialogar, onde eu posso fazer crítica, onde eu posso fazer inferências. É isso? Então, é esse leitor que nós queremos hoje. É um leitor que critique, é um leitor que levante seu posicionamento, é um leitor que faça dialogar com o texto, é um leitor que diverge da ideia do autor e fala por que está divergindo da ideia. É um leitor que concorda e diz por que concorda, é um leitor que discorda e também diz o porquê da discordância. Certo? Então, esse modelo literativo proposto pela Angela Kleima obtém a compreensão geral do texto, critica textos, procura informações simples, integra informações, aprende com o texto e, principalmente, produz texto. Então, se nós lemos, já virou até senso comum dizer isso, se nós lemos, nós conseguimos produzir textos, porque o nosso conhecimento de mundo, ele está atrelado ao conhecimento linguístico. E daí, continuando sobre essas estratégias de leitura, nós temos habilidades, técnicas, procedimentos e a destreza. Nós temos a técnica de, por exemplo, de ler um mapa, de ler um resumo, de analisar esses gêneros textuais. A partir de qualquer método que nós podemos utilizar. É uma leitura silenciosa? É a leitura de selecionar as palavras-chaves? Ah, eu consigo ler com algumas, escutando música? Ou eu preciso de silêncio absoluto para eu poder ler e compreender um texto? Então, o procedimento, quem vai encontrar é você. É você que vai encontrar o procedimento mais correto para realizar uma leitura. Daí, nós temos a compreensão e a interpretação. E, por fim, temos a facilidade e a agilidade para ler um texto. Então, algumas técnicas de leitura nós iremos apresentar. E a primeira delas é ler com um objetivo determinado. A Angela Clayman já diz isso quando ela apresenta duas características do leitor. O leitor precisa ler com esse objetivo. Por que estou fazendo essa leitura? Qual o objetivo de ler esse texto? Qual o objetivo de ler esse livro? E a segunda característica que ela aponta é compreender o que lê. Então, não adianta eu somente ler, ou seja, decodificar as letras. Eu preciso compreender o texto. O que está nas linhas do texto e o que está também nas entrelinhas do texto. Separar as palavras que eu não conheço. Isso logo, às vezes, a gente faz de início na primeira leitura e a gente não deve fazer isso na primeira leitura. A gente deve fazer isso em uma possível segunda leitura. Então, mesmo eu não compreendendo algumas palavras que estão no texto, eu só vou separar, eu só vou grifar aquela palavra que eu não conheço para depois pedir auxílio de um dicionário em uma segunda leitura. A primeira leitura que você vai fazer, você precisa ler o texto na íntegra. Mesmo que a compreensão não seja total do texto, mas você precisa ler o texto na íntegra. Na segunda leitura que você vai grifar algumas palavras que você não compreende, o contexto, já pode assinalar alguma coisa ao lado do texto, ou seja, a ideia principal de cada parágrafo. E uma terceira leitura que você vai fazer o processo de interpretação textual, porque você já compreendeu, você já sabe que em contexto aquela palavra se encontra e agora você vai interpretar. Então, essas são as técnicas de leitura. Primeira, segunda e terceira leitura. Isso vai depender muito de leitor para leitor, isso vai depender muito de texto para texto. Não são todos os textos que nós vamos precisar fazer três leituras. Entender a forma como ele é escrito, qual é a estrutura desse texto. Ah, é um artigo científico? Por que eu estou lendo esse artigo científico? Preciso conhecer as ideias de determinados autores? Então, qual é a forma, o estilo em que ele é apresentado? Fazer críticas e analisar o texto, concordar ou discordar, concordar ou por... E por que concordar e discordar? Argumentando logicamente por quê. Então, essas críticas, elas são pertinentes. É o que nós chamamos de inferência. Você precisa fazer inferências ao texto. E ler o texto duas ou três vezes para fixá-lo. Para que a gente possa ter determinado, uma determinada competência comunicativa de dialogar com esse texto e com outros textos. Porque nós estamos no meio acadêmico. Então, o meio acadêmico, ele vai te pedir a ideia científica. Ah, segundo o autor tal, ele trata sobre isso, isso, isso. Segundo o autor X, ele trata sobre isso. Você precisa ter esse contato direto. Você precisa começar a pensar e a ler o texto. E quando for desenvolver esse texto, seja na forma escrita ou seja na forma oral, ter esse conhecimento. Essa ideia de outrem. Então, para compreender e interpretar. Então, o que é compreender e o que é interpretar, que muitas pessoas se confundem. Então, a compreensão, ela está no texto. Então, o texto vai te dar todo o subsídio para compreendê-lo. Seja de maneira clara ou seja de maneira não tão clara assim. em que você precisa de um pouquinho mais de conhecimento para compreendê-lo de maneira geral que o autor está querendo falar. E a interpretação, não. A interpretação é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. Então, aí você entra na compreensão. Só diz respeito ao texto. A interpretação é o que você pode concluir do texto. A informação está presente no texto, na compreensão. Na interpretação, ela está fora do texto. Mas, logicamente, com ela, com ligação no texto. Então, ela está fora do texto. Por quê? Porque é você que vai dar a interpretação. Mas, logicamente, não fugindo da ideia geral do texto. Então, a compreensão trabalha com a objetividade. Porque a ideia do autor e a interpretação não trabalha com a sua subjetividade. Então, você vai apresentar a sua ideia a partir da leitura. Ok, turma? Vocês compreenderam o que é a diferença entre compreensão e interpretação? E aí, nós temos algumas dúvidas. Quais são as habilidades que você utiliza para ler? Eu deixo esse questionamento a vocês. Vocês têm algumas habilidades? Se não têm ainda, procurem encontrar a habilidade mais correta para vocês lerem, se concentrarem, compreenderem e interpretarem textos. Qual a diferença entre compreensão e interpretação? Nós acabamos de ver isso. Então, a compreensão está nas linhas do texto. A interpretação, não. Ela está o quê? Fora do texto, mas, logicamente, com ligação, com conexão ao texto. Para finalizar, nós trouxemos essa reflexão. Em geografia, a concepção de leitura está diretamente vinculada ao entendimento e a adoção de posturas reflexivas em relação ao mundo e suas transformações. Ou seja, aprender a ler um texto é também aprender a ler o mundo. Então, vocês, caros estudantes de licenciatura em geografia, vocês precisam desse conhecimento, ter uma habilidade própria de leitura para que vocês possam compreender todo o universo das disciplinas que ainda vão vir do curso de vocês. Então, finalizamos a aula de hoje. Esperamos que vocês tenham compreendido os conteúdos apresentados aqui e que busquem novas leituras sobre os assuntos. Até a próxima aula!